Meu bem, meu bem O Kayser Mas sinto saudade da senhora O vento bate forte lá fora Não sei em quem confiar Tô na batalha pra chegar Já acreditei demais Já dei sorriso em vão Hoje vivo em paz Não vivo mais na ilusão Que tanto que a senhora falou Eu não quis acreditar Filho, olha por favor Cuidado como que vai andar E o problema é o coração Que o filho da senhora aqui tem Muitos me chamaram de amigo Mas não queriam, meu bem Que tanto que a senhora falou Eu não quis acreditar Filho, olha por favor Cuidado como que vai andar E o problema é o coração Que o filho da senhora aqui tem Muitos me chamaram de amigo Mas não queria, meu bem Meu bem, meu bem Meu bem Meu bem, meu bem Meu bem Mãe, obrigado por me dar uma vida E ter acreditado em mim E aí menor Abraça sua mãe Seu pai ama sua família Que a gente não sabe dia da manhã É nóis 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 Obrigado.